A Associação Amigos do Bob de Santa Maria realizou a vigésima ação de Natal na manhã desta sexta. Ao todo, foram entregues 600 ceias para mais de 2.500 pessoas dos bairros São José, Maringá, Juscelino Kubitschek e Vila Bilibil. E esse ano, em função da pandemia ainda, de ter esses resquícios ainda aí, a gente resolveu mudar o formato da campanha. Ao contrário dos anos anteriores, que nós fazíamos sempre direcionado mais às crianças, com brinquedos, com distribuição de doces, presentes, material escolar, nós resolvemos aí distribuir ceias natalinas. A gente muito preocupado com essa pandemia, com muitas pessoas no nosso bairro, que a gente conhece a todos praticamente, a gente sabe das dificuldades que muitas famílias aqui enfrentam, então nós optamos pela ceia natalina. As pessoas contempladas pela ação foram previamente selecionadas por líderes comunitários e agentes de saúde. Eles receberam uma ficha que dá direito a uma refeição com risoto, galeto, panetone, refrigerante e pães. As famílias com criança ainda receberam materiais escolares e brinquedos. Ah, hoje vai comer só a minha família, mas se tiver mais gente, vamos ter que compartilhar, né? Não tem muita escolha. Um dos atendidos pela ação foi o projeto Restaurando Vidas do bairro Maringá. Ao todo, 30 crianças e suas famílias terão a ceia de Natal e os presentes garantidos. A gente se sente bem em ajudar eles, né? E eu acho que a felicidade deles de ter alguma coisa para comer nesse dia é muito importante para eles, né? O carinho do pessoal daqui, né? E ver o Papai Noel, né? E Deus se agrada disso que a gente faz o bem, né? Para o nosso próximo. E Deus se agrada disso.